Música Galera, acharam que não ia ter uma pirâmide em Roma? Pois é, até isso vocês encontram Música Esse aqui é o cartãozinho do metrô Vocês passam na catraca Porque o serviço até hostia De trem foi modificado temporariamente Só funciona nos finais de semana Então a gente tem que pegar o metrô até uma outra estação E aí de lá pegar o trem Até hostia Música 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 Oi galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Apuri Guria Eu sou a Indy e hoje estamos Um lugar muito especial, uma cidade super antiga Romana com diversas ruínas Mosaicos e cenários lindos Essa aqui é a Oste Antiga Que fica apenas Trinta quilômetros De Roma Então vocês conseguem vir num dia e fazer um bate-volta Tranquilamente Esse teatro era muito, muito maior do que vocês estão vendo agora É, cabia em torno de 15 mil pessoas Porque havia outras plataformas E Aqui eles faziam apresentações Mas também era um lugar que tinha algum Um pequeno comércio, né Aí atrás dele nós temos aqui Uma parte retangular Que seria onde ficavam as corporações Porque Hóstia é um porto, né Onde chegavam as coisas para irem a Roma Então vocês imaginem que Roma Nesse período já tinha um milhão de pessoas morando Tinha que alimentar todas as pessoas Tinha que trazer grãos, azeite Os próprios animais que iam para o Coliseu Chegavam primeiramente aqui E essas corporações Cada uma é identificada por um mosaico no chão Que tinha o desenho do que elas faziam, né Então tinha a parte de transporte de peixes As pessoas que faziam embalagens As pessoas que faziam as ânforas Para levar os azeites E também as que mexiam com os animais Então eram vários barcos que desembarcavam aqui Não comportava todos esses barcos Então cada barco tinha apenas 5 dias Para fazer a limpeza, a reforma Que era necessário Transportar mercadorias, né Talvez levar mais mercadorias Então era pouquíssimo tempo para isso E é muito legal porque várias coisas Vários mosaicos ainda estão preservados Justamente porque essa cidade ficou até 1930 escondida Quem fez a escavação meio que às pressas Foi o Mussolini na década de 30 Para receber o Hitler Que ele queria impressionar o Hitler E resolveu escavar toda essa cidade às pressas Não veio uma equipe de arqueólogos Tanto porque naquela época não tinha todo esse conhecimento Esse cuidado, né Para não estragar o que havia Eles mandaram presidiários Escavar tudo isso aqui em pouquíssimo tempo Então eles conseguiram preservar boa parte Só que muita coisa acabou se deteriorando Porque não tinha todo esse cuidado Que os arqueólogos têm atualmente A Ossia também era considerada o balneário dos romanos Porque mais para frente aqui Temos a praia Então se um dia você quiser ir Se estiver em Roma e quiser ir na praia Pode pegar o trem e continuar as estações Claro que vocês podem vir por conta Tem várias plaquinhas indicando Só que vocês não vão pegar todos os detalhes Por isso recomendo que vocês façam um tour Guiado com um guia licenciado Nós viemos com a Patrícia Do guiabrasileirenroma.com.br Vou deixar aqui os links E o contato dela na descrição desse vídeo Ela vai te contar tudo o que envolve a cidade Todas as informações que eu passei Foram repassadas por ela Mas é claro, ela conta muito mais Ela sabe muito, muita coisa realmente Da Roma antiga E faz toda a diferença Então eu recomendo que vocês façam Sempre um passeio guiado Para entender melhor a história de Roma Essa rua aqui haviam algumas lojas Alguns restaurantes vendendo street food Tinha os forninhos Vocês imaginem isso aqui tudo completo Com tendas Com teto, no caso Nós chegamos no Termopólio Que seria um restaurante Onde você poderia comer Um pãozinho com algumas coisinhas Com resquícios de pedra Estragar os seus dentes Infelizmente era assim Os romanos não sabiam Que quando moía farinha Estragava os dentes Juntamente com os resquícios de pedra Você vinha aqui Você pagava E você ganhava Uma bebida Uma comida Uma prostituta E ainda doenças venéreas De bônus Tops E é legal Que a gente pode ver O balcãozinho O fogão O forno Com os mosaicos Nas paredes Que ainda ficaram preservados Então Vocês imaginem Que a refeição Dos romanos A maior refeição Era feita Próxima Ao pôr do sol Quando eles comiam Bastante Então aqui Que deveria ficar Muito movimentado Então como primo piato Vou fazer aqui Uma carbonara E fazer uma parola spritz Pra galera Antes E depois Uma talhata Pratos típicos Da Roma antiga Ah, sim Você tem Você tem Uma carbonara pra mesa 32 Você tem Não tem o miojo? Miojo? É Eu tenho Mas só do sabor de tomate Ah, esse é bom Do Turma da Mônica? Isso, do Turma da Mônica Não tem Mais partes Do restaurante As fontes Continua aqui Casas Olha só Tá tudo coladinho Uma na outra Gente, essa cidade É muito, muito maior Do que eu imaginei Então quando vocês virem Vocês vão passar Praticamente umas Sei lá Uns 4 Ou 5 horas Essa aqui É a rua principal Vocês vão Meio que Indo a todos os lugares Lá Lá tem umas casas Mais de pessoas humildes E também tem a classe Média alta Digamos Cada lugar tem Os seus detalhes Especiais Aqui é o Capitólio Uma das partes principais Da cidade Que seria o Capitólio Que seria Um templo Dedicado a Zeus Atenas E Hera E havia estátuas Lá dentro Só que Se perderam Infelizmente Seria aqui O Fórum Uma das partes Principais Da cidade Das cidades Romanas Ao menos Galera Agora achamos uma casa de uma família muito, muito rica Vocês podem ver que todo o chão é decorado com diferentes mármores e todas as cores né A gente até acendeu aqui Iluminou uma árvore né Que é jogada Para vocês verem as cores Essa aqui seria o Pórfido Vermelho Temos outros tipos aqui também Essa aqui é uma das pedras mais duras que existem Só o operador tinha acesso a ela Essa família prosperava muito Porque tinha também mármore nas paredes né O detalhe do rodapé Então fazer todo esse trabalho circular Os mosaicos no chão Tinha que ter muito, muito dinheiro Gente, esses aqui são umas termas Que tem todo esse mosaico bonito no inspirado em tema de caçador né temos vários animais para que é uma terra bem menorzinha quer pedir o que aqui vinho cerveja não sei se vai ter cerveja nesse bar aqui aqui é uma parte das termas uma das salas né e aqui um hipoclaustro acho que o nome onde eles esquentavam as paredes do lugar né ficava entre o tijolo esse negocinho e o mármore então eram diversas salas essas que são as termas do foro para isso aqui era piscina que a piscininha os dinheiros dos vidli que era uma das pessoas mais importantes nas cidades porque eles poderiam andar armados e eles eram tipo uma polícia do imperador porque eles poderiam descobrir a conspirações contra o imperador a guarda pessoal do imperador se chamava pretoriano foram os pretorianos que assassinavam os imperadores e aí quando o imperador começava seu governo ele normalmente aumentava o salário dos vidli para poder governar mais tranquilo meio que descobrir se haveria algum tipo de atentado contra o uso as termas dos caminhoneiros digamos assim que as pessoas que realizavam o transporte de mercadorias com esses tipos de carrinhos né então eles faziam os motivos de quem frequentava as termas e também temos aqui alguns monstros marinhos e hipocampo e é um lugar bem grande bem bonito é uma cidade muito muito antiga né mas ela ficou por muito mais tempo do que pompeia muita gente sai de roma para ir até o pompeia e só para ver até o século primeiro ali quando ela foi destruída pelo vulcão né só que se vocês vierem a hôster vocês conseguem ver vários séculos porque ela ficou até o século 9 então muita coisa se desenvolveu aqui vocês conseguem ver muito mais é claro que não tem toda a história da tragédia do vulcão mas vocês conseguem ver como que era realmente uma cidade é menor e como é que ela funcionava durante o período romano menor nem tanto né não era tão pequeno como a gente imaginava claro que não era roma que tinha um milhão mas aqui já era 200 mil habitantes mais ou menos que essa cidade foi abandonada justamente por causa da malária né os romanos sabiam como drenar os pântanos aqui para não ter os insetos e quando a roma ruiu muito desse conhecimento foi perdido não foi passada não tinha uma preocupação do estado em manter as estradas e manter esse cuidado com a população então foi meio que a cada um por si né e muita gente morreu que causou a decadência dessa cidade também lá no século 9 galera espero que vocês tenham gostado bastante de hóstia lá no blog apuriguria.com vou deixar o link na descrição vai ter muito mais dicas para vocês aprenderem mais sobre roma sobre viajar na itália e seu joinha se inscreve no canal lembra de marcar o sininho também deixa os seus comentários aqui e se vê num próximo vídeo tchau tchau só mostrar aqui o nosso caminho temos o termopólio termopólio que seria o restaurante um dos restaurantes claro né e aqui você tinha a direita uma uma então caminhando pela sua rua caminhando pela essa continuando por essa ruazinha e aqui você pagava por uma bebida uma refeição e ganhar uma proteção uma pronto